Depois de dois anos, a cantora e compositora Maria Gadu retorna à capital matogrossense. O show refletiu um novo momento na carreira da artista. A repórter Priscila Almeida conversou com ela e conta pra gente os detalhes. A cantora recebeu nossa equipe antes do show. Conhecida do grande público desde 2009, ela ainda mantém o jeitinho de tímida e a fala tranquila. Mas quando se trata da música, aí a gente conhece uma Maria Gadu bem diferente. O disco Guelan é todo composto de músicas autorais. Tanto as letras quanto a sonoridade refletem um novo momento na vida da cantora. A gente faz um monte de releituras das minhas músicas mais antigas, mas sempre com essa sonoridade nova. Temos uma formação diferente. Sou eu, guitarra elétrica, Federico Pupi no cello, Lancaster no baixo, Felipe na percussão. Então já em si tem uma sonoridade diferente. E aí a gente faz um monte de releituras, mas a base é o álbum mesmo. No Zumira Canavarros, o público pode perceber cada detalhe. Da luz aos acordes. No teatro você está vedado e a iluminação que acontece no palco, você, da plateia, percebe super. No lugar que é aberto tem luz vindo de todos os lugares, a iluminação já não fica tão precisa, enfim. Mas o teatro é, enfim, uma caixa preta onde você consegue envelopar e fazer tudo o que você quiser que apareça vai aparecer. A primeira apresentação da artista na capital matugrossense aconteceu em 2014. Pouco mais de dois anos depois, ela volta ansiosa para descobrir como será vivenciar com o público cuiabano esse novo momento. Vim em 2014, foi super legal o show, eu senti as pessoas com calor e uma fervor super bacana, de carinho e tudo mais. Estava muito calor, agora nem está tanto, mas estava muito quente, abafado, assim, puuuh. Mas isso vinha nas pessoas também, esse calor. Engraçado identificar o tempo, a temperatura da cidade com a forma como as pessoas se comportam, né? Muito bonito isso. E foi super legal, estou muito feliz de estar de volta depois desse tempo que, de fato, foi um show em 2014 e esse é completamente outro, assim. Estou curiosa para entender como é que isso vai acontecer. A contar pelos aplausos da plateia, a cantora tem carta branca para continuar se reinventando. Estou curiosa para entender como é que isso vai acontecer.